Bom, vamos começar. Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma edição do Café Consciência. Hoje vamos ter uma palestra da doutora Tabata e Lise Ferreira Gordeiro. E eu vou servir como anfitrião acadêmico pela família Luna. A Déshi, nos tempos que nós dois fomos da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Ela como aluna de graduação, eu como docente. E já durante a graduação ela começou a frequentar meu laboratório. Aprendendo sobre os répteis, o funcionamento do sistema respiratório. E já que ela tem uma paixão muito grande para as tratarrugas. Como vocês podem ver nessa palestra. Ela começou em 2012 a fazer o mestrado comigo no Programa de Divacidade Animal. Também na Universidade Federal da Bahia. E após também sobre a Fisiologia Respirador e Répte de Tartarugas. Duas espécies de tartarugas. E em seguida, logo em seguida, ela entrou no doutorado. Junto comigo aqui no Programa de Biologia Comparada. Na Faculdade de Filios, Bias, Ciências e Letras de Redomar Preto. E no ano passado, no final do ano passado, ela defendeu a sua tese. E hoje, com muita alegria, ela vai apresentar para nós os principais resultados desse projeto de doutorado. E contar um pouco mais sobre a sua tratarrugas como um todo. na Comissão de Tabata, a plateia da sua. Bom, boa tarde. Obrigada por me dar o convite. Eu pedi com muita alegria, mesmo que virtualmente, ao Departamento de Biologia, ao USP de Ribeirão Preto, para falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória e o que me levou a trabalhar com os quelônios, com a fisiologia da respiração. E, como o Búlpio já mencionou, alguns dos resultados mais interessantes do meu trabalho, da minha tese de doutorado. E aí, eu trouxe para vocês, como tema dessa palestra, as tartarugas investigando as trocas gasosas em quelônios. E aí, eu fiz essa pergunta central para introduzir a minha palestra, porque eu acho que todos nós tivemos motivações que nos levam, nos levaram ou nos levarão a fazer escolhas, sejam elas pessoais ou profissionais. E a minha referência de quelônios, de rugas, foram justamente as tartarugas. Era um desenho muito popular na década de 90, durante a minha infância. E aí, eu sempre ficava com que aqueles animais eram capazes de fazer tantas coisas. E eu queria entender o que aqueles desenhos se referiam a que animais na natureza. Então, eu acho que foi aquele meu primeiro contato com o que são tartarugas, e como é que eu consigo levar essas tartarugas na natureza. O meu segundo contato com esses animais, ou com o trabalho que é feito com esses animais, foi por meio de alguns projetos de conservação. O primeiro deles, e talvez o principal, o Projeto Tamar, que é um projeto desenvolvido na costa brasileira, no litoral brasileiro, que tem como objetivo a conservação desses animais, de espécies de tartarugas marinhas. E eu conheci uma do Projeto Tamar, em um, lá em Salvador, na Praia do Forte. E minha participação, pelo local, pelos animais principalmente, foi o meu primeiro contato visual, de perto, com tartarugas. E eu me intriguei muito com o formato daqueles animais que se apresentaram ali na minha frente. E, aos poucos, eu fui me interessando por outros projetos. Então, eu tive contato em 2010 com o Projeto Aruana, que é um projeto de conservação de animais, de tartarugas, aqui na Baía de Guarambara, da onde eu falo atualmente, falo do banheiro, o Seal Turtle Conservancy, e os quelônios da Amazônia, que eu fui conhecer um pouco depois, anos depois, que são a observação de quelônios de água doce da Amazônia. Uma outra... E aí, toda vez que eu entrava em contato, seja por foto, seja por manipulação com esses animais, notícias, a gente consegue perceber que esses animais são realmente identificáveis na natureza. Eles têm características diagnósticas simples, muito fáceis de serem reconhecidos na natureza, tanto por pessoas que não são da área de estudo, que não trabalham com esses animais, e essas características que são usadas também como diagnósticos para, inclusive, separar os quelônios dentro, em diferentes grupos, dentro do grupo do quadro de testudinhos. E essas características principais que a gente consegue identificar e que sempre, a mim e outros pesquisadores, atualmente, a presença de um casco rígido, que formado docemente por uma carapaça e ventralmente por um clastrão, a capacidade desses animais de reter os membros dentro desse casco rígido, e o fato desses animais terem as costelas e as vértebras fusionadas, a carapaça, e o encarceramento, tanto das costelas e das vértebras, quanto da cintura peitoral. Se a gente for comparar com os vertebrados, a gente percebe que a cintura peitoral desses animais são externas, e são as costelas. E no caso da tartaruga, o que a gente vê dos quelônios, de forma geral, o que a gente vê é o contrário. Bom, nesse momento, outra característica também é o crânio anapso, que é um crânio sem nenhum tipo de fenestra para inserção de musculatura. E aí, nesse momento, foi o momento que eu já estava e entrei em contato com essas características diagnósticas na faculdade. Eu fiz faculdade de Biologia, como o Bílter já comentou. Na faculdade, na Universidade da Bahia, no Instituto de Biologia, um local que eu tenho muito orgulho de falar sobre a origem, um local que me desenvolveu tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e ajudou muito nas minhas escolhas, inclusive escolhas profissionais. E outra questão também que é interessante, que eu comecei a entrar em contato durante a faculdade, que até hoje é motivo de muitas discussões no meio acadêmico, com a questão de origem e evolução do grupo, é o fato de ainda existirem muitas discussões sobre qual seria a origem filogenética desses animais dentro de vertebrados. Então, usando como bancos de dados, dados morfológicos ou dados moleculares, alguns trabalhos falam a respeito da origem do grupo de testudines, como um grupo anápsida, ou também, outra coisa, a testudine ser um grupo irmão de saura, mas já com uma origem diápsida do crânio, e outros processos falam sobre a testudine ser grupo irmão de leptosauro ou grupo irmão de arcossauro. Dessa forma, eu comecei a pensar como que eu, como que eu podia enveredar, né, como é que eu, que escolhas eu poderia fazer a respeito, eu poderia estudar esse tanto me interessava. No meio, durante a minha formação, eu também vi que esses animais, eles estão divididos em duas subordas, que são os criptodines, que são os testudines que são capazes de colocar a cabeça para dentro do casco no formato de S, e os plerodira, que são os animais que conseguem retornar a cabeça para dentro do casco lateralmente, né. E aí, a partir de todos esses dados, essas informações, o meu primeiro conto de literatura, eu tive certeza que era esse grupo de animais que eu queria estudar. E aí, agora, o que eu faço, né, como, que caminhos eu vou trilhar para continuar tendo contato, agora, com o contato acadêmico com esses animais. E aí, como o Wilfried já comentou, eu tive a oportunidade de começar um estágio no laboratório dele, na verdade, uma amiga minha fazia estágio nesse laboratório de fisiologia animal lá na Universidade Federal, e ela veio falar comigo, tá, Bata, é o seguinte, o professor Wilfried Klein, que é meu orientador, ele conseguiu, ganhou um projeto, ele vai receber o fomento de um projeto dele, que ele enviou, e ele falou que vai trabalhar, que dentro desse projeto ele vai trabalhar com quelones, vai trabalhar com tartarugas, eu falei, pronto, é isso, a oportunidade está aí. Então, eu entrei com o Wilfried, bati lá na porta dele, eu entrei e falei, professor Wilfried, eu quero trabalhar com quelones, mas eu não sei o que eu quero, e aí ele falou, olha, aqui a gente trabalha com fisiologia da respiração, de répteis, e um dos projetos que eu vou em contato que a gente vai começar agora, tem uma intenção de trabalhar com esse grupo que você tem interesse, tem interesse, eu falei, claro, é isso. E aí, a partir desse momento, eu entrei, comecei a investigar com a fisiologia animal como bati, nada mais é do que uma abordagem da fisiologia que compara sistematicamente as funções fisiológicas entre os diferentes lados animais. para começar a entender como que eu poderia trabalhar dentro do sistema, dentro da linha de pesquisa de sistema respiratório, a gente investiga, eu comecei a estudar algumas características importantes que são, compõem o sistema respiratório dos répteis. A primeira delas é em conhecer o sistema respiratório de répteis variável, bivariável, de que forma. os pulmões, principalmente dos répteis, podem apresentar diferentes composições, como, por exemplo, o tipo estrutural dos pulmões, que podem ser unicamerais, quando esses pulmões têm uma única câmera, sem nenhuma divisão intrapulmonar, os pulmões transicionais, que são pulmões que já têm, aparecem, nós podemos observar, uma divisão intrapulmonar, se a divisão não seja completa, e os pulmões multicamerais são pulmões que já têm várias subdivisões intrapulmonares. Essa divisão também pode estar relacionada com o tipo de parêntema que pode ser os pulmões heterogêneos, quando existem diferenças na composição, dependendo da região do pulmão que a gente observa, e os pulmões heterogêneos, onde a mesma densidade de tecido respiratório pode ser encontrado ao longo de todos os pulmões. E, por último, a gente pode classificar o tecido epiterial, o tecido pulmonar como trabecular, edicular ou favelar. O trabecular seria um tecido mais simples, o edicular é quando a gente já vê algumas trabéculas, e aí a gente consegue ver espaços, e o favelar é quando esses espaços são mais essas trabéculas e favelas, eles são mais densos, proporcionando uma maior área de superfície de trocas gasosas. No caso dos testudinos, o que a gente observa é que os pulmões dos quelones são sempre multicamerais, heterogêneos, ou seja, a região cranial é mais densamente, tem um tecido de trocas gasosas mais denso em relação à região caudal, e os pulmões de testudinos possuem todos os três tipos de parênteses. Mas mesmo dentro de o que a gente pode observar também é que existe uma diversidade do número de câmaras, ou seja, do número de divisões intrapulmonares que são observadas dependendo das diferentes dos gêneros. Então, o que a gente consegue observar é que em testudo existem quatro grupos de câmaras dorsais e ventrais e que pode chegar até dez ou onze grupos de câmaras mediais ou laterais em careta a careta. Outra escala interessante de a gente observar em testudinos é que aos outros amniotas esse claro esse grupo de animais eles não têm uma respiração associada com os intercostais justamente porque as vértebras elas vão estar fusionadas a carapaça então esses grupos de músculos eles não vão existir nesses animais e dessa forma eles não vão interferir na respiração dessa forma que a gente consegue observar músculos abdominais que são que são responsáveis pela respiração além disso os pulmões eles podem exercer também funções secundárias como por exemplo ser como um astro para o ajuste de flutabilidade quando o animal precisa se deslocar na coluna d'água e também os músculos eles podem exercer funções que estão diretamente relacionadas com a função respiratória e também com a função locomotora como a gente observa por exemplo em tratadas marinhas quando ele precisa ele não vai respirar e se locomover ao mesmo tempo ele parar realizar os ciclos ventilatórios e depois continuar essa locomoção quando ele vai colocar realizar o processo de nitificação bom a partir desse meu primeiro contato com essas informações com os estudos com os estudos de fisiologia da respiração e textodines eu e o Bipro propomos para o mestrado estudar alguns parâmetros respiratórios em duas espécies e observou que esses animais pelones como um todo eles respiram por eles têm uma respiração que a gente conhece como intermitente ou seja existem alguns ciclos ventilatórios que são intercalados por períodos não ventilatórios dentro desses ciclos ventilatórios a gente pode coletar informações como frequência respiratória que seria o número de respiração que os animais fazem ao longo de um determinado tempo e também informações como volume corrente que é a quantidade ou o volume de ar que vai entrar e sair dos pulmões ao longo de cada respiração e o que a gente observa também é que existe o que a gente pode confirmar é que juntamente com esse período ventilatório o que a gente vê é a realização das trocas casosas ou seja o consumo de O2 por esses animais a absorção de O2 desses animais e a eliminação do CO2 para o ambiente externo e é justamente essa combinação entre frequência respiratória e o volume corrente que vai determinar o gasto energético desses animais em diversos momentos como a alimentação do momento pós-prandial durante a alimentação durante o repouso ou durante a atividade ou mesmo o gasto energético desses animais durante para realizar a própria respiração de que forma o que a gente pode os animais eles têm a capacidade de realizar ajustes fisiológicos da respiração a diversos outros efetores como a temperatura como a mudança de temperatura o fator o fator de gestão então se os animais eles estão em processo de gestão ou se eles não estão nesse processo de gestão durante a locomoção que é o período de atividade e quando eles estão expostos a diferentes misturas de gás por exemplo a maior concentração de O2 atmosférico como é conhecido como ou a maior concentração de CO2 atmosférico que é conhecido como hipercarga dessa forma a pergunta do meu projeto de mestrado foi justamente saber quais são os ajustes fisiológicos da respiração observados frente às mudanças na concentração dos gases do ambiente e aí num artigo que a gente já publicou no ano de 2011 eu eu trago os principais resultados desse projeto de mestrado e quais foram as motivações que me levaram a fazer a pergunta centrada no meu projeto de doutorado então por meio de uma método conhecido como respirometria aberta onde a gente coloca um animal dentro de um recipiente totalmente fechado onde ele vai ter o acesso ao ar atmosférico somente por uma região e essa região ela vai estar sempre levando para essa no caso esse funil uma concentração de gás que eu quero que o animal seja exposto e aí eu vou saber como é que esse animal vai reagir e realizar os ajustes fisiológicos frentes a essas mudanças mudanças das concentradas e o que eu vi nesse trabalho é principalmente que esses animais eles são muito mais sensíveis a hipercarbia ou seja ao aumento do CO2 atmosférico quando a gente compara com a hipóxia e que esses animais eles mudam tanto a frequência quanto o corrente para ajustar mas o que é mais curioso nesse caso é que é frinops geofrano que foi uma das espécies que eu utilizei nesse trabalho que foi o meu objeto de estudo ele apresentou tanto em hipóxia quanto em hipercarbia um consumo de oxigênio muito baixo e aí eu comecei a me perguntar quais foram os motivos que levaram a esse baixo consumo de oxigênio apresentado por fiminopo geofrano quando a gente também faz uma comparação a gente elenca o consumo de oxigênio de várias outras espécies o que a gente observa é que frinops geofrano teve o menor dos valores de volume de oxigênio de consumo de oxigênio entre os animais que já foram até hoje encontrados que já foram até hoje estudados e a gente encontra na literatura da área dessa forma a pergunta que eu fiz no trabalho do mestrado foi será que fiminopo geofrano apresenta estratégias que compensam a baixa oxigênio atmosférico essa espécie ela poderia apresentar estratégias de trocas gasosas bimodais e aí foram essas perguntas que fizeram que lhe deram origem ao meu projeto de doutorado então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que que é respiração bimodal a respiração bimodal ela é uma habilidade encontrada em animais que são capazes de realizar as osas nos meios aeropuáticos através de estruturas extrapulmonares em quelônios o que a gente observa é que a respiração ela é um processo multifacetado e dessa forma a eficiência respiratória ela vai depender de propriedades estruturais que funcionam estruturais e funcionais que não podem ser dissociadas dessa forma o objetivo desse meu projeto de doutorado foi justamente tentar responder a essa pergunta por meio de diferentes métodos ou diferentes áreas do conhecimento então a ideia foi entender se frilopo geofranos fazia tinha uma respiração bimodal por meio de respostas comportamentais por meio de suas características morfológicas e também por meio de suas respostas fisiológicas e aí a partir dessa da transposição dessas três áreas do conhecimento entender se a respiração bimodala vai atender as demandas da espécie bom nada aos aspectos morfológicos o que a gente entende é que existem propriedades que são importantes para que um tecido realize tratose como grande área superficial uma superfície úmida e pequena distância de difusão e uma rede de capilares quando a gente leva em consideração os aspectos morfológicos também a gente tem que pensar que em testutinos já existem na literatura que encontra tecido para tropas gasosas na pele no epifaringial e no epitélio da cloaca ou a bolsa cloacal então aqui eu tenho uma imagem das regiões de sal e da região ventral da cavidade bufaringial e também eu trago aqui para vocês a imagem do das bolsas cloacais o que são bolsas cloacais são anexos da cloaca que são inseridas na cintura péssica do sistema urogenital e essas bolsas cloacais elas seriam responsáveis elas são responsáveis por uma espécie de quelones por realizar trocas gasosas por quê? porque elas têm essas propriedades que estariam relacionadas com as tratadas como a gente pode ver por exemplo nessa foto da interna uma visão interna da bolsa cloacal de uma espécie de quelones onde a gente vê essas várias extensões do tecido interno de uma bolsa cloacal que a gente conhece como vírus ou seja extensões que vão aumentar a superficial para uma possível troca gasosa em relação as comportamentais a gente entende que a fisiologia é uma causa proximal do comportamento animal dessa forma para entender a fisiologia a gente pode entrar a levar em consideração o repertório comportamental desses animais no caso do meu projeto de estudo eram os comportamentos subaquáticos onde a gente podia fazer uma análise de atividade limitativa e quantitativa desses padrões comportamentais desse repertório comportamental e por último os aspectos fisiológicos eles dizem muito respeito a a relação entre o consumo de oxigênio desses animais e onde esses animais estão habitando o habitat desses animais então a gente observa em vermelho tem algumas espécies tem duas espécies de animais semi-aquáticos ou aquáticos e que o baixo consumo de oxigênio já foi comprovado que esses animais eles têm uma certa porcentagem de trocas com o meio aquático dessa forma nos leva a crer que Freelop Geofrand que tem um valor abaixo desses valores que já foram na literatura poderia sugerir o uso de vias alternativas para as trocas gasosas por meio de estruturas extrapulmonares bom aqui a partir de agora eu vou trazer algum como a gente trabalhou os dados coletou os dados em Geofrand e alguns dos resultados interessantes desse trabalho então para a coleta de informações comportamentais o que eu fiz foi colocar esse animal isolado dentro de um aquário filmei os comportamentos subaquáticos desses animais e também escurei esses animais a diferentes tratamentos como intervenções do corpo onde eu isolava partes do corpo desses animais e misturas de gases onde hoje esses animais há gases aquáticos há diferentes gases aquáticos como a normóxia em 21% de O2 a hipóxia com 3% de O2 e a anóxia com 0% de O2 e o que a gente observou após a exposição desses animais a esses diferentes tratamentos é que frinopigeofranos mesmo com uma menor concentração de um oxigênio aquático ele passou maior tempo de atividade e maior tempo emércio é a diferença entre os diferentes tratamentos e quando a gente compara o resultado de frinopigeofranos com o resultado de outros trabalhos a gente percebe que por exemplo emidura maquicari e externoteros apresentam quando eles são expostos a mudanças nas concentrações de oxigênio aquático imediatamente esses animais respondem comportamentalmente ou seja se esses animais eles são submetidos a uma quantidade maior uma concentração maior de O2 na animais eles permanecem mas submersos mas quando eles são submetidos a menos concentrações de oxigênio aquático esses animais eles aumentam o nível de atividade e sobem mais eles emergem mais e a gente não observou esse padrão comportamental em frinopigeofranos nesse trabalho dessa forma a gente pode afirmar que esses animais a análise comportamental vai sugerir uma ausência da respiração comportamental bom a nossa segunda frente de investigação foi a a caracteres morfológicos onde a gente fez a coleta de materiais de diferentes estruturas de frinopigeofranos como a pele a cavidade buxaringial no caso o palato duro e o palato seria o céu da boca os pulmões e as bolsas locais onde a gente fez anteriormente a descrição topológica anatômica desse material e medidas em seguida a gente fez após o tratamento desse material a gente fez medidas morfométricas e volume de referência uma análise estereológica a análise estereológica nada mais é do que fazer uma inferência de uma imagem tridimensional de um volume tridimensional a partir de uma imagem bidimensional que eram justamente o material estológico e as lâminas que a gente tinha que eu tinha tive acesso à análise bom o que a gente pode observar com uma análise qualitativa na pele na carinjal é que essas estruturas elas não continham as características tão importantes para a gente caracterizar essas estruturas como estruturas de trocas gasosas primeiro que a parte de vados sanguíneos na pele e na cavidade bucofarential ela é bem pequena visualmente e segundo que a distância de difusão entre esses vados sanguíneos esses capilares e a superfície que seria a superfície de troca gasosa ela é uma chance considerável dessa forma eu descartei logo inicialmente a cavidade bucofarential como possíveis estruturas de trocas gasosas extraculmonais comparar a análise dos pulmões que a gente observa é que esse aqui é um pulmão seco definindo por geofranos a gente consegue observar aqui claramente algumas das câmaras internas câmaras intraculmonares que são presentes nesses animais inclusive a gente consegue observar que os pulmões realmente são heterogêneos porque a densidade de trocas gasosas é maior na região cranial quando a gente observa e compara com a região caudal e o que a gente observa é justamente que a concentração de capilares é bem maior do que o que a gente viu até agora na boca na cavidade bucofarential e na pele além disso a gente tem uma distância de difusão como a gente consegue ver na imagem de microscopia eletrônica ela é bem a distância é bem curta se a gente comparar são de apenas poucos micrômetros se a gente fosse comparar com as imagens de as imagens de cavidade bucofaringial e de pele quando a gente vai para as imagens dos tecidos de bolsas cloacares o que a gente observa é aqui a gente tem uma imagem das bolsas cloacares do animal onde a gente vê que a inserção das bolsas cloacares elas são dorsais em relação à cloaca e o que a gente observa é que a gente tem uma quantidade de vasos sanguíneos que ela vai depender da região onde foi coletado esse material então essa imagem C aqui o que eu vejo é uma quantidade pequena de vasos sanguíneos e o que a gente percebe é que a distância de difusão ela parece ser relativamente maior quando comparada aos pulmões essa imagem aqui ela é do ápice dessa região mais longe mais distante da inserção das cavidades das bolsas e já nessa região B aqui a gente observa uma das características duas das características que são importantes para entender esse tecido de drogas gasórias que é a presença dessa extensão desses tecidos que no caso são os vilos que são encontrados nas bolsas cloacais e uma maior densidade desses do número de vasos e sanguíneos próximos à à superfície de drogas gasosas então toda essa linha vermelha ela vai circundar justamente o que eu encontro como onde estariam os vasos sanguíneos nessa imagem que está relacionada com essa região que é a região do colo das bolsas cloacais outra característica que é importante que é interessante a gente observar que foi encontrada em bolsas é a presença de células aqui que são células secretoras de mútuo que são células que vão deixar as bolsas cloacais umidificadas e seriam também mais uma propriedade relacionada com uma estrutura de trocas gasosas porém o que a gente observa é que a distância de difusão entre o que seria a distância de difusão entre um vaso sanguíneo e um eritrócito e a superfície de trocas gasosas ela é maior quando a gente compara a difusão por exemplo dos pulmões dessa mesma espécie quando a gente dá análise morfométrica ou seja análise quantitativa o que a gente observa é que os pulmões eles têm uma superfície de trocas gasosas com uma média de 258,05 cm² por quilo de animal por quilo de fino de geofrano o que corresponde a uma proporção de 73% de superfície de trocas gasosas dos pulmões quando a gente vai nas bolsas com a cara a gente vê que esses valores eles são muito menores então a esparenquimau corresponderia a 8,81 cm² por quilo o que vai equivaler a 33% de superfície de trocas gasosas quando a gente compara esses dados com outros animais a gente percebe que as trocas gasosas extraculmonares com os bolsos colacais elas são elementos em animais em espécies como reudictis leucos e essa é o externo mas que possivelmente em franocidiofranos justamente pela baixa proporção de superfície respiratória quando a gente compara com a respiratória dos pulmões talvez as bolsas colacais dessa espécie podem estar relacionadas com outras funções como por exemplo armazenamento de água o transporte iônico como já foi observado em outras espécies de quelones aquáticos como traquemita elceia dentar e quelodina onde coles e também como ajuste da flutabilidade como eu falei anteriormente dessa forma o que eu pude concluir a partir dos dados é que frinopigeofranos as bolsas colacais parecem não contribuir significativamente na captação do oxigênio no ambiente atlático por fim a gente deu ênfase aos dados fisiológicos a gente trabalhou fisiológicos de que forma por meio de um procedimento cirúrgico eu fiz uma apertura no plastrão dos animais e canulei a artéria subclávia a relação da artéria subclávia e a o término da cirurgia eu fiz a análise da influência da exposição de diferentes concentrações de O2 que foram justamente esses tratamentos e essas concentrações de O2 aéreo e aquático a partir dessas diferentes concentrações de oxigênio aéreo e aquático eu fiz amostras de sangue para analisar parâmetros sanguíneos e a parâmetros bioquímicos esses tratamentos eles expor os animais a normóxia e normor normórcávia aérea e aquática anóxia aérea e normóxia aquática anóxia aérea e aquática anóxia aérea e hiperóxia ou seja por cento de oxigênio no meio aquático nas locais e na cavidade bucofaringeal a partir desse experimento o que a gente observou foi que a pressão parcial de O2 ela só teve valores maiores em volta de 80 milímetros de mercúrio quando os animais estavam em normóxia aérea e aquática os outros tratamentos que envolviam a mudança do das condições de gases aéreos ou aquáticos a concentração de gases o PAO2 a pressão parcial de O2 em filóxia o geofrano não se modificou dessa forma a gente pode inferir que há ausência houve ausência de absorvição do oxigênio por vias extraformonadas e quando a gente pensa nesses resultados remonta retoma uma fala de Belk disse que ele hipotetizou que a respiração aquática seria responsável pela manutenção do metabolismo do animal é uma ausência de disponibilidade do oxigênio atmosférico ou seja a respiração aquática poderia ser uma alternativa quando esses animais não teriam acesso ao oxigênio atmosférico e aí o que a gente observa quando a gente vai na literatura esses animais diferentes espécies de queijolones que são capazes de realizar com ambientes semi aquáticos são capazes de fazer ajustar a sua absorção de oxigênio dependendo de diferentes variáveis então por exemplo externo ternos minor ele vai variar a quantidade de oxigênio que ele absorve no ambiente aquático dependendo da situação ou do ambiente ao qual eles estão quando esses animais estão expostos a um ambiente aquático eles absorvem apenas 3,4% do oxigênio por esse meio pelo meio aquático mas eles estão expostos a um ambiente hiperoxo ou seja com uma alta concentração de oxigênio até 22,2% do oxigênio absorvido do total de oxigênio absorvido pode ser absorvido por meio de estruturas extrapulmonares ela também pode depender essa variação ela pode ser intraspecífica também ou seja que nós temos o atleucosterno ele pode quando exposto a um ambiente normóxico ele pode absorver até 16% de oxigênio do meio aquático enquanto que a polônio ferox pode absorver até 38% do seu do total de oxigênio por meio do ambiente aquático e a última variação que a gente encontra essa forma de variabilidade é quando esses animais eles são expostos e podem eles têm diferentes estruturas de drogas gasosas como por exemplo pelo dósicos cinenses japônicos que pode do total do total de oxigênio absorvido aquático 32% ele pode absorver pelas colacas pela colaca ou pelas bolsas colacais e 68% dessa absorção do oxigênio é feito através da carbofaringeal bom a ausência da absorção de oxigênio por via extrapulmonares em frina para os geofranos responde a pergunta central por meio dessa da área da fisiologia do estudo da fisiologia da respiração desses animais mas também me abre a possibilidade de criar me abriu a possibilidade de criar outras hipóteses em relação à primeira observação que eu tinha visto que é o fato do animal tome baixa quantidade de oxigênio essa baixa quantidade de consumo de oxigênio ela pode estar relacionada com o hipermetabolismo do animal ou seja esse animal ele pode ficar adaptado a viver com uma baixa demanda metabólica já que foi observado no meu trabalho de mestrado que o VO2 desses animais é muito baixo mesmo em normóxia aérea e agora a gente constatou que em normóxia aquática esses valores também não mudaram mesmo em peróxia aquática esses valores não mudaram essas concentrações não mudaram esses animais eles podem ser adaptados a serem intolerantes à anóxia isso porque já a baixa demanda metabólica pode regular a produção de ATP também no organismo desses animais e esses animais eles podem estar acessando o metabolismo anaeróbico e a produção do ATP anaeróbico ela vai ser importante para manter as atividades mais vitais do animal como a atividade neural bom dessa forma as duas perguntas que eu tinha no início do meu doutorado escondidas frinopjofano não realiza captações de oxigênio por vias extrapulmonares e aí foi muito doloroso para mim mas eu tive sim que me desapegar também à hipótese de pelúcia é difícil a gente ver que os nossos resultados eles vão diferentes daqueles que eu esperava mas isso também como eu já falei funcionou tentar entender a fisiologia da respiração dessa espécie de uma outra forma numa outra perspectiva e outras perspectivas para perspectiva para novos projetos também envolvendo a fisiologia da respiração de quelones de uma forma geral seria estudar a função das bolsas cloacais em finopjofranos e outras espécies também pesquisar né investigar as trocas a taxa de trocas gasosas aquárias mais em vivos como desafios metabólicos o que eu não fiz durante esse meu projeto de doutorado e estudar a respiração bimodal ou a presença ou não de respiração bimodal em outras espécies de quelones da fauna brasileira bom e aí agora para encerrar minha palestra eu queria trazer um pouco das minhas aprendizagens e minhas motivações esses anos de doutorado na filosofia ciências e letras Ribeirão Preto me trouxeram me proporcionaram muitas experiências que foram além da pesquisa me proporcionaram uma uma um abadurecimento como pesquisadora que foi muito importante então superar dificuldades instrumentais correr atrás de de parcerias de pessoas que pudessem me ajudar ajudar a selecionar problemas lógicos também eu achei isso importante e a faculdade e a colaboração com meus colegas de lá com o professor Wilfred Klein me proporcionaram essa essa esse intenso esse intenso essa essa intensa troca de conhecimentos além disso eu pude durante esses quatro anos de aluna de doutoranda do departamento de de biologia entrar em contato com representações de com discussões da faculdade que iam além da que estavam inseridos dentro da pós-graduação e estavam além da pós-graduação e eu sugiro que todos vocês possam também encontrar meios que possam dividir a universidade para além das aulas para além das pesquisas eu acho que é muito importante a gente sabe que a universidade principalmente a universidade pública ela tem três fontes três bases muito importantes que são a pesquisa o ensino a extensão eu acho que é importante que nós entrar em contato em diferentes momentos da nossa vida acadêmica três formas de colaborar com a sociedade durante esse tempo também eu tive a oportunidade de participar do que começou aí em Ribeirão Preto que é o PEI que é um projeto de ensino que me fez ver o quão importante é a gente tentar pensar um pouco fora da caixa quando o assunto é ensino é educação e foi uma experiência também que foi satisfatória e a fez inclusive perceber o quão ligada a educação é o quão ligada eu sou e quero permanecer e atualmente eu faço três redes de colaboração a rede Cunhã a Ché de Mulheres nas Ciências o bate-papo com o Netuno e o Círculo Laranja aqui no Rio de Janeiro onde eu desenvolvo trabalhos relacionados com desenvolvimento sustentável com com educação e dois ganhos recentes que eu tenho relacionados com a minha colaboração com essas duas com essas duas redes de pesquisa e de divulga científica foram o primeiro esse ano a gente publicou um trabalho que eu sou co-autora na Science que fala sobre o suporte de cientistas transgêneros num cenário pós-covid e pós-pandemia covid-19 e recentemente nós fomos por um projeto de extensão na Universidade Federal da Bahia realizando esse semiando ciências que é um trabalho de conexão entre cientistas mulheres e meninos no médio de uma escola de Laura de Freitas que é uma cidade da região metropolitana de Ribeirão Preto então se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho aqui é o o nome como vocês acham nos acham lá no Instagram e recentemente também é cliquei um pouco sobre sobre a minha trajetória durante o doutorado é no blog do Netuno e é muito interessante também se vocês quiserem ter acesso eu posso mandar depois o link para vocês do é dessa publicação que é uma publicação de divulgação científica então é algo que também me deixou uma experiência que me fez aprender bastante que me deixa muito feliz de poder compartilhar agora uma pesquisa de doutorado aqui com vocês mas também com o público leigo e agora eu vou terminar a minha palestra retomando a minha pergunta as tartarugas são ninjas? para mim as tartarugas vão ser sempre ninjas eu acho assim é lógico que existe uma é uma relação meio fantasiosa aí mas é esses animais eles são incríveis de serem estudados qualquer que seja a área de pesquisa eu digo que a fisiologia comparada me escolheu para estudar esses animais mas são várias as informações e várias são várias as linhas de pesquisa de conhecimento que nós pudemos nos aprofundar para entender um pouco mais sobre o que ainda precisam ser exploradas é trabalhos com com quelones aqui principalmente aqui da fauna ainda são muito escassos então é importante que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a nossa biodiversidade também e é isso muito obrigada esse aqui é o meu e-mail de contato se vocês quiserem entrar em contato comigo e se vocês quiserem fazer alguma pergunta eu estou aqui à disposição muito obrigado obrigado Tavata a palestra excelente e é sempre gratificante ver uma pessoa não sendo desestimulada por resultados desafiadores dentro do seu projeto de doutorado e como a Tavata falou estamos aqui agora abertos para receber perguntas os comentários pelo chat se alguém tiver mas nesse intervalo dá um tempinho para vocês pensarem talvez podemos falar um pouquinho mais sobre a espécie afrinos geofruanos que pessoas que são aqui da região de Libro Preto na medida não é uma espécie que é uma espécie bastante comum porque ela ela é bastante abundante aqui nos rios da cidade de Libro Preto e em épocas de chuva quando os rios enchem frequentemente essas tratogas saem também para procurar lugares para desovar eles frequentemente são atropelados aqui nas vias nas avenidas que margeiam os rios e com isso você vai encontrar muitos animais no bosque e aí a pergunta é por que tem esses animais tão abundantes aqui nessas águas atropizadas que recebem esgoto e outras coisas aqui em Libro Preto quer comentar uma coisa? vocês conseguem me ouvir? sim sim então esses animais essa pergunta porque como eu fiz o meu projeto de mestrado eu ainda morava em Salvador a gente propôs trabalhar com essas duas espécies fríndico geofranos e polofinemis e eu fui conhecê-las justamente quando eu me mudei para Ribeirão Preto para fazer a pesquisa do mestrado e depois continuei trabalhando geofranos durante o doutorado e esses animais eles são muito abundantes tipo toda vez que eu entrava em contato com alguém perguntava que está fazendo na USP e eu falava as pessoas comentavam logo ai tem muito desses animais lá na Via Norte esses cagados que a gente chama popularmente de cagados de barbicha e eles são animais que tem uma distribuição ampla mas na região sudeste um pouquinho pega um pouquinho da região central e da região sul também e são animais interessantíssimos porque eles são muito resistentes a variações variações antrópicas então eles facilmente são encontrados em esgoto ou em ambientes que são menos oxigenadas né porque e eles se alimentam de larvas de insetos de insetos pequenos então eles conseguem manter a sua dieta essa fonte de energia mesmo nesses lugares extremamente antroposizados né então é importante a gente observar também essa questão ecológica né então e eles são muito abundantes e tipo a gente encontra como a gente já falou a gente encontra esses animais também abundantemente no bosque de Ribeirão Preto então eu coletei esses peguei esses animais a partir de uma parceria com o bosque de o bosque de Ribeirão Preto né o bosque zoobotânico de Ribeirão Preto e eu consegui é consegui uma quantidade razoável de indivíduos justamente esses animais eles são muitas vezes encaminhados para o bosque após atropelamento ou porque eles aparecem na pista após uma parada então eles são facilmente encontráveis aí em Ribeirão Preto na região também né é isso mesmo os animais são muito fáceis de encontrar o Diego tem uma pergunta sobre a cloaca e se ela vai poder ajudar na expressão de CO2 em vez de capturar o oxigênio então é uma forma de eu tentar explicar o que eu encontrei essas propriedades que estariam relacionadas com as trocas gasosas na cloaca porque nós temos a tipo eu eu observei que numa região esse é numa região da cloaca esses o tecido tem uma densidade maior de bases sanguíneos né de capilares além disso tem uma distância de difusão essa distância de difusão ela poderia não estar associada com menor né ela poderia não ser suficiente para para que haja absorvição né do 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 oxigênio mas ela poderia é estar relacionada com a a a eliminação do CO2 e aí para isso a gente precisaria fazer também experimentos tipo a respirometria né com o animal em vivo para ver qual seria a taxa né de drogas de oxigênio e CO2 somente na cloaca mas é uma é uma hipótese que pode ser levada em consideração sim então é isso na verdade você já poderia responder com as com as suas dados morfológicos né com as análises esterológicas poderia calcular a capacidade de troca gasosa morfológica sim que às vezes não bate muito bem com as capacidades com as trocas fisiológicas que ocorrem no animal vivo então por causa disso é sempre importante juntar dados fisiológicos de animais vivos com dados morfológicos para poder interpretar o funcionamento de uma estrutura nesse caso a cloaca as cursos cloacais bom aparentemente não tem outra pergunta mas olhando as suas sugestões as suas ideias para próximos estudos você teria alguma espécie algo aqui no Brasil de tatalube que você gostaria estudar do ponto de vista fisiológico que não seja frinose então eu acho que uma espécie que eu tenho que eu tive na verdade interesse no início do doutorado mas infelizmente a gente não continuidade ao trabalhar investigar nesses animais seriam também seria também aqueles frimbriatos que é da Amazônia que é um animal que a gente sabe que permanece em longos períodos debaixo d'água ela tem acesso a água a um nariz que é afinado que parece um esnórcio mas mesmo assim ela tem uma cavidade que é realmente grande que está associada claro com alimentação mas que poderia estar associada a opções e eu acho que seria interessante também a gente considerar essas questões ecológicas com com questões fisiológicas também são perguntas que são são tipo são animais que uma espécie de animal que teriam perguntas interessantes a se formular quando o assunto é fisiologia da respiração independente de como eu falei acho que a especial de investigação para fisiologia da respiração ou fisiologia de uma forma geral em quelones da fauna brasileira ela é muito alta e ela ainda ela tem sido pouco explorada ela pode ser ser levada em consideração por mais vezes inclusive pensando em como que essas questões fisiológicas podem estar relacionadas como eu comentei no início da minha palestra com questões morfológicas comportamentais e ecológicas então acho que é mais uma linha de estudo uma linha de pesquisa que pode ter para responder algumas perguntas centrais quando a gente pensa em quelones de forma geral bom eu espero que você vai conseguir algum emprego algum vínculo para poder continuar suas pesquisas com tartarugas no futuro aqui no Brasil porque tem muita coisa ainda a ser feita do ponto de vista fisiológico morfológico e comportamental como um todo bom não foram colocados outras perguntas bom com isso eu gostaria de agradecer a sua presença a sua palestra a presença de todas as pessoas que assistiram e gostaria de convidá-los para que eu fiquem consciências da semana que vem com outro tema bom obrigada mais uma vez pelo convite obrigado a todos que assistiram e se vocês tiverem precisarem entrar em contato fiquem à vontade eu já deixei tinha deixado meu e-mail antes é só anotar e que venham mais de pesquisa bom